Tá ouvindo, velho, velho? Vamos pra lá! Tá ouvindo, velho, 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 velho Me me levou a luz Eu sou ele que colocou no chute Pra que vem lá pra cá Será que eu sou lá no caramba? Se o que não dava A lheu que eu encorava pra ele que ia me dar Se eu posso não me levar Tchau, tchau.